E a equipa acertou-se ali em baixo. E eles não sabem da posição deles. O Fábio anda aqui à procura a ver se ainda está alguém cá dentro. Será que eu ligo que o Diogo Vivas apanhou um vínculo para o Mazuke? Será que já os viram? Vamos lá ver aqui ligar o raio-x. Já os viram, já que eu acho que o... O Diogo Vivas, que ludo-se botá-los agora. O Fábio Vivas também já liga da... O AWM, exatamente. Eles vão tentar rodar aqui. Vão tentar ganhar posição. Eles já sabem, está ali. Quase! Mas muita bem jogada aqui de Zakari. Zakari aqui... Sentar hipótese. E atenção que eles agora estão bastante separados um do outro. Mas olha, olha, olha aqui, olha aqui. O Diogo Vivas a puxá-los por trás. Será que eles vão vê-lo? Não, será? Não sei. Muito bem jogado ali pela parte do Diogo. Muito bem jogado aqui. O Diogo Vivas aqui a conseguir dar a volta.